vai eu tô com medo dele dar coisa olha onde eu tô andando parece um dinossauro? sim, um velocirrap e você tá gostando? tô armando olha pra cá aí ô tia só de parada você pode ir fazer meio devagar porque ele tá me deixando tonto porque a gente tá rodando agora vai, um pouquinho reto eu tô gostando é só fingir que é um patossauro enorme é? é, é só fingir que é um patossauro não, menos um pouquinho não, vai dar lá fora um pouquinho a mão não vai